Num último esforço, o PS apresentou uma contra-proposta que nos permitia chegar a um acordo. Como sabem, a nossa contra-proposta não foi aceita pelo Governo e as nossas três propostas nas áreas da habitação, saúde e pensões também não. Não foi por isso possível chegarmos a um acordo entre o PS e o Governo da AD. Como aparentemente não o há entre o Governo e qualquer outro partido político. É neste momento um Governo isolado, está sozinho, mais minoritário que nunca e absolutamente dependente do maior partido da oposição. O PS parte, portanto, para a discussão do Orçamento do Estado na Assembleia da República sem um compromisso com o Governo. Mas queremos assumir um compromisso com os portugueses. Há duas coisas que sabemos e não podemos ignorar. Em primeiro lugar, que passaram apenas sete meses sobre as últimas eleições legislativas. Em segundo lugar, um eventual chumbo do Orçamento poderia conduzir o país e os portugueses para as terceiras eleições legislativas em menos de três anos, sem que se perspetive que delas resultasse uma maioria estável. É por estas duas razões, e apenas por estas duas razões, que tomei a decisão de propor à Comissão Política Nacional do Partido Socialista a abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2025.